Olha, após sairmos lá do local onde aconteceu o estupro, juntamente com os policiais, viemos até o assalto de trauma, para onde o acusado e a vítima estão sendo trazidos aqui, os policiais militares, já em poder, os dois acusados. Tá aqui o Pontos, aqui, vamos aqui, fala com o Pontos. Tá aqui, aqui ó, esse aqui, esse aí é o estuprador, né Caponta? É o suposto estuprador, né? Pois é. Ah, pai, na de 13 anos, 12 anos. Por que foi você fazer isso com ela, hein? Eu não sou estuprador não, mas eu sou pai de família. Como foi isso? Você abortou, assaltou? Sim, como foi? Eu vinha da casa da minha irmã. Sim, como foi? Você vinha da casa da sua irmã? Foi. Mas parou a moto e estuprou a menina? Eu não vinha de moto não, eu vinha de pé. Botou as armas em cima deles? Não. Pois é, olha só, situação complicada, o pessoal da policia militar tá aqui, ó, o herói, né? E quando viu a sobrinha sendo estuprada, violentada, quebrou o pau, meu amigo. Quebrou o pau e por pouco não matou aí. Teu nome é? Edson. Edson o quê? Edson Soares Gomes. Edson, você vinha na sua moto com sua sobrinha. De repente foi abordado por esse camarada aí que anunciou o assalto, em seguida ainda tentou violentar tua sobrinha na frente, na tua frente? Tirou a roupa da minha sobrinha, se debruçou em cima dela. Quando eu ouvi ela gritando, foi o jeito que eu reagi. Duas armas ele tava, uma de brinquedo e uma de verdade? Todas duas eram de verdade, só que uma tava sem o local de botar as balas. E na hora da galha eu não pensei duas vezes, não. Agora, cara, eu falei com sua sobrinha lá, ela contou que vocês vinham de um churrasquinho, iam na casa de parentes, quando ele chegou a abordar você, inclusive tu tá todo sujo aí, de sangue, tá aí ó, o Edson, todo sujo de sangue. Você revoltou na hora, você não queria saber se ia morrer também. Também não, eu vim de um jogo, eu levei ela pra assistir o jogo comigo, aí a gente parou lá no Jardim Aeroporto pra tomar um refrigerante, que eu vinha do jogo, tava cansado, aí eu comemos um churrasquinho, eu disse vamos embora. Aí eu pensei que indo pela mata seria mais perto, mas pra mim saiu mais longe e mais complicado pra mim, que eu passei de perder minha vida e minha sobrinha sendo violentada também. Que momento de terror, cara, você viveu juntamente com sua sobrinha, hein? Agradeço primeiramente a Deus que eu tô aqui pra contar a história e só lamentar o que aconteceu. E felizmente, se eu tivesse armado, isso aí não estaria só com isso, ele estaria em outro lugar. Agora a revolta é grande porque ele pediu a você um cigarro. Pedi um fósforo, aí eu disse que não tinha um fósforo, ele arrudeou, que uma ela tava apertada e queria urinar, aí eu deixei ela urinar, quando der fé ele arrudeou, e parou a gente, mandou a gente se deitar no chão, com a cara no chão, aí tentou abusar ela, eu esperei o momento mais ágil da minha parte, e foi na hora que eu não cantei duas vezes. Pulei em cima dele, agradei de todas as formas, peguei tijolo, peguei meu capacete, agradei ele de todas as formas, até ver a hora que ele tava sem condições de se levantar mais.